Fala, tropa! Escaneie o código e ganhei 10 reais para apostar na Green Run. O melhor e mais fácil do lugar para apostar. Vrau! Teve outro jogo, antes você foi, pra galera do Mengão não ficar bolado, e meu irmão, a cena é... Tu, Júlio César, não. Júlio César, na frente, cara. Parecia que o cara ia capotar lá embaixo. A cena é até meio forte, cara. Tu segura ele aqui e... Porque assim, a gente tem alguns relatos desses aqui, né? De repórteres que estavam lá. Narrador, né? João Guilherme e tal, então assim... Incrível! É... Mano, explica... A galera normalmente fala que sim, que teve o primeiro gol, um grito surdecedor, e o segundo, não tem grito, é um... É um negócio estranho. Realmente é um negócio estranho, assim. É até legal falar isso, porque, pô, acho que predominantemente o público aqui deve ser carioca, consequentemente flamenguista. Então já falei essa minha visão pra podcast do Palmeiras, podcast lá do São Paulo, então falo da minha visão aqui pro pessoal do Rio. Assim, eu amo primeiro o futebol do que amo o Palmeiras. Então meu pai me ensinou isso, amar o futebol. Então, cara, eu tô lá em Lima, tá o River e tá um time brasileiro, pô, eu torci pro Flamengo. Aí não tem problema nenhum de falar isso. Muito porque, pô, tem um amigo lá, o Everton Ribeiro é meu amigo, o Gabigol é meu amigo, entendeu? Tipo, não tem porquê. Torcer pro River, os caras que eu nem conheço, os caras falam, mas não, é o Brasil mesmo, vamos dominar o bagulho e já era. É bom pra todo mundo, tá ligado? É óbvio que quem é torcedor rival fica chateado. É, mas pô, pra mídia, tem outro campeonato, tem o Mundial, tem pro Instagram, pra rede social, pra engajamento, pra tudo. E aí tô lá, né, e aí eu fiquei com… Aí teve a polêmica de eu vestir a camisa ou não. Que foi no, se eu não me engano, no dia anterior, afinal. E aí eu peguei e falei, cara, foi engraçado. Teve outra situação engraçada, porque teve um jogo de Legends no dia anterior. E aí, pô, tava o Luizão, o Juan, Júnior Baiano e o Renato Abreu, se eu não me engano. E aí tava, puta, vários outros caras lá do River, mas só que os caras eram bem mais… Bem, Kavenag, Sorin, tá ligado? Mano, eu vendo o Super Nintendo acontecendo na minha… Na minha cara, assim, ó, pá, na minha cara, assim. Eu falei, nossa, mano, o que tá acontecendo com a minha vida? E eu vendo lá, e os caras jogando. E aí o Flamengo, os caras estavam mais velhos, mais cachaçados, né? E aí chegou o Luizão e o Júnior Baiano pra mim. Ele falou, Fred, você tem que jogar pra gente, mano. A gente já tá, meu irmão. É, então. Ele falou, não, ele falou, pô, a gente tá morto, os caras são muito mais… Fred, você tem que jogar pra gente. Eu falei, não posso, mano. Ele falou, não, mano, você tem que jogar pelo Flamengo. Olha, você foi convocado pelo Luizão, pelo Júnior Baiano, pelo Juan, pra jogar pelo Flamengo. Eu falei, cara, não posso. Tipo, eu vou entrar e os caras vão falar, quem que é esse maluco que tá jogando aí? Aí eu acho que o Flamengo acabou que perdeu ali. Mas só que já teve essa primeira situação. E, cara, e a torcida do Flamengo me amando ali, me abraçando, tirando foto e tal. Aí, Fred, vai dar Mengão? Eu falei, pô, vai dar Mengão. Eu tava torcendo de fato. Não desimpediu, tu vestia a camisa do Flamengo direto. Até a do Corinthians, que talvez seria a mais problemática. Pô, já vestia a camisa do Corinthians. Não é isso que vai me transformar menos palmeirense. E depois eu falei, olha como eu contei aqui o gol do Davers. Entendeu? Nossa, puta ator. Nem senti isso. Pode chorar. É, foi, nossa, sou um ator top, que eu desloco o ombro de propósito. Só pra lá. Exato, é. Pô, é isso. É isso. E eu falei, cara, eu tô numa vibe tão boa com a torcida do Flamengo. Tô sentindo um negócio tão da hora, que eu vou vestir a camisa do Flamengo, porque, além disso, pô, futebol me deu tudo, mano. Entendeu? Mudei a vida da minha família. Vou dar uma condição legal pro meu filho. Pô, consigo realizar vários sonhos da minha vida por conta do futebol. Aí, chegou uma hora que eu peguei e falei, pô, e o que eu vou deixar de legado, mano? Futebol me deu tudo isso, e o que eu vou dar pro futebol? Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com o público jovem. Entendeu? Então, cara, o que eu puder fazer com que esse público jovem entenda que o futebol... Não é pra você ser esse tipo de babaca que bate no outro. Dá porrada. Que arremessa a pedra. Isso tem que vazar, né? É, exato. Que, mano, que intimida jogador, que picha muro. O quanto eu puder lutar por isso, eu sempre vou lutar. Aí eu falei, cara, se eu mostrar que eu tô torcendo pro Flamengo, eu vou mostrar que eu tô torcendo pelo futebol. Eu tô torcendo pelo futebol brasileiro. Não tem isso, não é isso que vai me transformar em menos palmenense. É, beleza. Fui lá, postei. Tava com uma internet horrorosa lá de Lima. Mano, acabou o meu pacote de dados. É, beleza. Postei a foto com a camisa do Flamengo, fiz um testão e tal. Mano, fiz com carinho, entendeu? Carinho, não carinho pelo Flamengo, carinho pelo futebol, pela causa, por tudo, entendeu? E aí, beleza. Postei, mano, e continuei vivendo minha vida em Lima. E aí, beleza. Pô, ia nos bares, ia almoçar, torcendo o Flamengo, bebendo. Mano, todo mundo lá pulando e trocando ideia, gravando vídeo, viu, mano? Fla Acre, Fla Colômbia, Fla Rio Grande do Sul, gente do mundo inteiro torcendo pelo Flamengo. E eu no meio lá com os caras, trocando ideia, tirando foto e tal. Aí, beleza. Aí fui pro hotel de noite. Aí no que eu cheguei de noite, o celular começa. E aí, eu tinha uma mensagem da gestão da NWB. E aí, como vocês estão gerindo a crise do Fred? Eu falei, mano, que crise, velho? Desceiro? Tudo tranquilão, curtindo, chegou no hotel. Que crise? Eu falei, que crise? Eu falei, o que aconteceu? Mano, aí eu entrei no Twitter, né? E aí, vi lá, a torcida do Palmeiras querendo me assassinar e a torcida do Flamengo querendo me matar. Também? Também, porque a torcida do Palmeiras tava falando que eu não era Palmeiras de verdade e a torcida do Flamengo tava dizendo que eu tava querendo pegar um hype no momento do Flamengo. Falei, entendeu? Não, e aí foram xingar a Adidas. A Adidas que obrigou ele a vestir. Entendeu? A galera já começa a criar um negócio. A Adidas tava... Aí a Adidas... Precisamos administrar a crise Fred. Aí a Adidas, a primeira coisa pra galera, falou, não temos nada a ver com isso não, tá? Tirou o deles da reta ali e falou, eu? Nunca nem vi. Até apaguei as fotos se precisar. E aí, a Adidas foi lá, pegou e tirou o dela da reta porque realmente tava sério, entendeu? Não tinha a mínima ligação. Não tinha nada a ver. Fui eu, eu que quis vestir a camisa do Flamengo naquele momento por conta de toda essa mensagem que eu tô falando aqui pra vocês e que eu acho que, cara, que com certeza eu passei pra várias pessoas. Eu lembro que nesse dia eu perdi 40 mil seguidores. No dia, assim, ó. 40 mil? 40 mil seguidores. E ganhei 65. É a loucura da internet, que é. Entendeu? Então, cara, que esses 65 que vieram pra mim, que eles entendam que o futebol não é porque eu visto uma camisa que eu vou deixar de ser torcedor do Palmeiras, que eu vou deixar de ser torcedor do meu time do coração. Não é porque eu tô numa cor diferente da sua que você tem o direito de me arremessar uma pedra, de me dar uma paulada, de tentar me matar, entendeu? Então, se essas 65 mil pessoas entendem isso e aquelas 40 mil não, cara, eu cumpri minha missão. Então, ela foi muito bem feita. Porém, aí teve o jogo no dia seguinte. E aí, eu fiquei numa postura, eu falei, cara, vou ficar numa postura neutra, não é porque, ah, tenho medo, não sei o que. Não, cara, porque eu tenho preguiça, mano, das pessoas. Mas assim, foi muito louco. A lição como eu tirei, eu vivi minha vida normal. Tem gente que às vezes tá, nossa, tá o mundo inteiro falando. Não, é o Twitter, velho. Quantas pessoas tem no Twitter? Cara, alguém disse foi quem é o Eric, né? Foi, foi. Eric Faria, não tem a rua essa porra. Tá todo mundo falando só de gente, mano. Todo mundo quem? Entendeu? Tipo, tem quantos tweets? Mano, tem no máximo, sei lá, 600 mil tweets? Puta, beleza, mano. Eu tenho, na época tinha, sei lá, 7 milhões de seguidores. Desimpedidos tinha 7 milhões de inscritos. Quantas pessoas estavam em Lima? Quantas pessoas estavam... Quantas pessoas nem tem Twitter? Não tem Twitter, né? Isso aí é bom você falar, porque é só a pessoa parar de pensar nisso daí. Porque tem uma galera que na hora da merda, entra em pânico, porque tá ali e tá sendo bombardeado. Mas pra pensar, calma aí, o meu universo é muito maior do que isso, né? É. Exato, cara. É uma coisa pontual ali, restrita de uma, de um, uma plataforma, né? Vamos dizer assim, uma rede social. E pode ver, pode entrar no perfil. Uma parte vai ser de pessoas que não existem, né? São perfis fakes. Fakes. E outra, e dificilmente vai ter alguém melhor que você ali, mano. Ah, é? Dificilmente vai ter alguém num momento melhor que o seu ali. Então, daí você já se tira o parâmetro, tá ligado? Então, obviamente que o feedback, ele sempre vai ser importante, mas só que você tem que saber quem que usa. Se você ficar ouvindo pessoa que te dá conselho errado, você começa a ir pra baixo. Então, você tem que saber quem que você tem que ouvir. Então, tirei essa lição, mas eu falei, cara, vou ter um perfil um pouco mais neutro. Normalmente, sempre sou protagonista nos negócios. Dessa vez, eu quero ser completamente isento. E aí, tô lá, tal. Aí, tô entrando no setor que é o Júlio César, né? Que tinha conhecido ele no dia anterior. Falou, Fredia, me assisti do meu lado. Me assisti do meu lado. Aí eu falei, puta, vamos filmar o Júlio César. E tu vai estar lá. Vamos filmar o Júlio César. Vai estar eu do lado. Então, mano, eu passei o jogo inteiro aqui assim, ó. Gol do River. Gol do Flamengo. E quieto. E aí, mas só que aí teve o segundo gol. Pô, primeiro gol foi o Gabigol, cara, meu amigo, velho. Como é que eu não vou ficar feliz? É do ser humano, velho. Não tem como. Falei, pô, mano, meu amigo meu fez um gol na final da Libertadores. Da hora pra caralho. Pra caralho, é. E aí, pô, na sequência, tipo, quando tava todo mundo voltando a sentar, tal, não sei o quê, vem o segundo gol. Só que aí tem um detalhe muito importante, assim, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Quando tava 1x0 pro River, o Cauê, filho do Júlio César, tava chorando. É. Tava chorando. E aí, o Júlio César perguntou e falou, filho, isso aqui é Flamengo. Só que a gente não vai desistir nunca, entendeu? Tipo, Flamengo pode acontecer tudo a qualquer momento. Então, não desiste, vamos acreditar até o final. Eu falei com os caras, filho, vamos acreditar até o final, desse jeito. E aí, porra, mano, dá, sei lá, um minuto, sai o primeiro gol do Flamengo. Caralho. Aí eu falei, pô, tá, o Júlio César, bruxo. 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 Eu falei, nossa senhora. E ele falou, já abraçou as explosões, tá, sei lá, acho que foi aos 87, né? É, por aí. 43, 44. É, por aí, os 87, tá, que é bababachutão. Mano, não teve como. Eu peguei e fiz assim, na mão, tem gente que pega e fala, é, já chorou lá pelo gol do Flamengo, já comemorou, não tem uma imagem minha, comemorando e nem chorando pelo gol do Flamengo. Eu só fiz assim, ó. Mas tinha um milhão de pessoas do lado chorando. Exato, até então. Não, eu peguei e só fiz assim, eu falei, mano, que isso? Falei, que isso? Tipo, como o futebol é foda, velho. Como o futebol é louco, cara. E aí, o Júlio César vem, mano, dá aqui no peito, aqui assim, pau. Pum. Eu falei, Fred, eu falei, aqui é Flamengo, tem que acreditar no final. Plum, 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 plum. Desligou a má, desligou o Windows do... Mano, e assim, tiveram pessoas que me mandaram mensagem, eu não sou médico, nem nada, falaram que aquilo é tipo, são sinais de um princípio de infarto, cara. É, deve ter falado, entendeu? Porque tipo, pode ver que ele cai, ele dá tipo umas tremidas na cabeça e o olho vai pra cima. Mano, na hora, tipo, o que que o torcedor do Palmeiras quer que eu faça? Ixi, ó, o ex-jogador do Flamengo lá, não, vou socorrer ele. Dá uma de vilane com o PVC. Esse é carinho. Você não vai ter o valor aí, vai. É? PVC. Mano, o cara é meu amigo, velho. Mano, na hora eu esqueci, velho. Júlio, júlio. Mano, ele me puxa. Mano, já pego ele, faz assim, tipo, dá uma piscada, volta. Falei, Júlio, você tá bem, irmão? Você tá bem, irmão? No que ele volta, ele começa a chorar no meu ombro, Essa cena é foda. Chorar no meu ombro. Pô, Fred, eu tô no clube desde os meus oito anos de idade, sempre acreditei, eu doei minha vida, entrei pra ele. Falei, cara, mano, olha a história que eu tô vivendo. No dia que eu queria ficar neutrinho, tava só ali, no dia que eu queria ficar quietinho, eu tava tomando... É só o Júlio Céreo. É o Júlio Céreo. Exato, velho. É o Júlio Céreo do mundo. No que eu tava, mano, tomando minha cerveja ali e tal, de boinha, cara, quando eu falei, mano, olha a câmera aqui, assim, pum. É, tinha um... E foi o Sérgio, cara, pô, foi uma das mais incríveis da minha vida, cara, e ver, porra, um ídolo do futebol brasileiro, e um ídolo do Flamengo, um ídolo da Internacional, pô, chorando no meu ombro, velho. Na sexta-feira eu tava sendo ameaçado de morte, pela torcida do Flamengo, aí voltei e tinha um evento no Rio, justo na segunda-feira. Aí vim, mano, já, tipo, ligado, né? Aí veio o primeiro flamenguista, assim, no Santos Dumont. Aí eu já fechei a cara. Aí o cara chegou e falou, aí Fred, queria te agradecer em nome da nação. Tu é o herói da nossa nação. Tu salvou a vida do Júlio Céreo. Tu salvou. Tu salvou a vida do nosso ídolo. Pô, e aí os caras, mano, aí saí, entrei no Uber, aí o cara, vem cá, tu não é o cara que salvou o Júlio Céreo, Aí vamos tirar uma foto aqui. Tirei foto do Pacatão, mano, na sexta eu ia ser assassinado, na segunda-feira eu tava sendo aclamado pela torcida do Flamengo. Então, tipo, pô, agora como o momento vem sendo muito mais do Palmeiras, talvez tenha torcedor do Flamengo muito mais bravo, mas aí quando a fase voltar pro Flamengo, vai mudar tudo, enfim. O tipo é isso, cara, e você é muito doido. E essa B é filtrável, porque senão eu fico louco. Sim. Imagina. Imagina.